oi galera oi batista oliveira tá finalizando aqui o serviço de israel aqui ó dia 22 de setembro 23 aqui tá falando cidney fernandes aí ó entendeu é próximo setor do ip aqui ó loteamento aqui de israel aqui ó aqui só acabamento agora galera já finalizamos o serviço aqui agora aqui agora agora só quando chover agora não sei nem quando eu voltar aqui que eu vou lá para minas gerais para ofenas entendeu semana que vem tô em ofenas vou filmar lá galera aqui galera tiktok instagram facebook kawaii compartilha esse vídeo entendeu quero que se vai dar muito acesso esse vídeo meu aqui ó nunca vai tiktok instagram facebook também youtube aqui ó galera olha o dali batista oliveira aí ó tá vendo galera olha aí neivaldo acabamos o serviço ó graças a deus acabamos o serviço aí ó finalizamos aqui ó estamos só pegando aqui acabamento serviço aqui de israel ó não sei nem quando voltar para cá porque semana que vem tô vazando para minas né para ofenas quando chegar em ofenas ou fumar lá eu vou mandar para o daria aí ó aí ó alô galera a serrona lá falou falou galera falou galera falou deus